Bem-vindos ao Santuário do Sameiro. Juntos, peregrinamos ao alto deste monte. Muitos de nós viemos a pé da Sé Primaz até aqui. Ao chegarmos aqui, como muitos peregrinos, também podemos dizer, ao contemplar a imagem da Senhora do Sameiro, mais bela só no céu. Estamos aqui para concluir o V Congresso Eucarístico Nacional, para que possamos prosseguir e eucaristizar a vida e esperançar o horizonte da nossa própria história, porque daqui podemos contemplar os montes e o mar.